Espartanos, qual é a sua profissão? Com sangue nos olhos, acordei essa manhã Pra entrar no santuário espartano de titã O grave bateu forte, tipo a queda de uma milha Estilo espartano movido, adrenalina, estrutura de um gigante Desafiando a morte, crescendo pra ficar do tamanho de um megazord Raul, Raul, treinamento de espartano Levantamento terra, modelando um chefe insano A academia me deu forças pra lutar O agachamento me dá perna de invejar Metas, treino superando a dor Usa o ódio e rancor, mas eu faço por amor Pra você que se preocupa com opinião alheia O leão não se importa com opinião de ovelha Ficar com o braço giga e fazer medo nos trangos Chegar bem nos sessenta inteiro tipo Rambo Cara de mal, espartano tipo Coitus Corpo de um semideus eliminando os defeitos Soldado de verdade não tem medo de morrer Um esparta de verdade não morre sem te vencer Isso é esparta, refrango não fode Não quero revezar, isso é foco e não sorte Senti um pouco disso, um pouco desse drama Mas no fim vem minha glória e com ela vem minha fama Tua cara vai no chão, pegue seu recalque Enfie ele no rabo com a sua falsidade Sou ferreiro, maromba com orgulho Sim senhor, tenho poucos amigos Um deles se chama dor Cada repetição me deixando bem mais louco Soltando vários gritos, ecoando tipo ogro Não desisto, não me rendo Põe mais peso que aguento Braço subiu tremendo, eu repito, faço lento Eu não crio regras, não nasci pra ser herói Nasci pra quebrar elas e mostrar como destrói Um braço desenhado parecendo um mapa mood Um shape inexplicável, você olha se confunde Me olhou, fecha a boca, não baba neném Sua mina pagou palco peitoral do superman E você não falou nada, fingi que nem me vê Não é você que fala mal dos bombados da TV Espírito espartano agora te possuiu Te fez ficar bem louco, deu um gás que nunca viu Semideus com treinamento Direto do olifo, cicatrizes no guerreiro que venceu o inimigo Sobe esse peso crescendo nessa quadrilha Minha vida tá mudando a cada aumento de anilha Não quero seu palpite, acho que cê se fudeu Minha luta é contra eu mesmo, adivinha que venceu E você, qual é sua proposta?